Atenção, a gente tem informações sobre o PIS-PASEP, né? Porque o governo, ele antecipou, inclusive, aí o PIS-PASEP. Quem tem as informações pra gente sobre este assunto é o Israel Espíndola. Israel, mais uma vez, bom dia pra você e conta pra gente aí quais são as informações sobre essa antecipação. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. O governo federal resolveu antecipar o calendário do pagamento do PIS-PASEP deste ano, em fevereiro. O benefício de até R$ 1.100,00 será pago aos trabalhadores da iniciativa privada e também dos servidores públicos. Porém, 8 milhões de brasileiros que têm esse direito ainda não foram recuperar esse dinheiro, este valor. O montante representa mais de R$ 7 bilhões disponibilizados para os pagamentos dos benefícios sem movimentação pelos trabalhadores que têm direito a este abono. A maior parte do valor refere-se ao pagamento do PIS para as pessoas que trabalham de carteira assinada na rede privada. Bom, isso porque cerca de 8.169.485 contemplados ainda não sacaram este valor, aproximado em mais de R$ 6 milhões. No caso do PASEP, destinado aos servidores da iniciativa pública, o saldo remanescente é de R$ 373 milhões. Ao todo, 447 mil trabalhadores ainda não sacaram também este abono salarial do último calendário. Para você saber se você tem direito a resgatar um valor na questão da rede privada, são para os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada no ano de 2019 e 2020. Para sanar todas essas dúvidas, basta acessar o site da Caixa, diante com a carteira de trabalho, porque vai pedir o número do PIS, você faz a sua consulta e você vê se tem direito ou não deste valor. Para as pessoas que já têm conta na Caixa, principalmente a poupança, o PIS já é depositado diretamente na data de aniversário. Então, o governo federal resolveu antecipar este calendário, agora já para o mês de fevereiro, já começa a pagar. E cada data de aniversário será feito o pagamento deste abono.